Vamos dar uma andada comigo? Fala, Leandro! E aí, cabra? Boa tarde, meu irmãozinho! Boa tarde, mano! Só um orinho! O que você está fazendo, moço? Estamos aqui já arrumando adequamento para ir para a pista! Vamos dar uma andada comigo? Lá no Ômega? Isso! Então bora, filho! Então bora! Eu sempre quis andar! Obrigado por você acreditar no meu trabalho! Bora! Ah, bora, filho! Eu que agradeço você acreditar no meu trabalho, mano! Vamos ali, ó! Andar nesse Ômega aqui! Eu sempre quis andar aqui! Tenho toque! Então bora, filho! Vamos andar aqui no Ômega aqui, que vai ser pé na lata! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí